Correu, dei para a bola. Olha a pancada de longe, desvia na zaga, voltou, já fez o domínio. Olha o Cranta, hoje com o 21, o 21 vai entrar na área, fez o cruzamento. Bola perigosa, olha a pancada! A bola passa na frente do Luiz Carlos. Não tem pressa, agora sim, foi autorizado. Olha a bola levantada na área, olha a cabeçada, rezalou na zaga, a bola vem passar para o outro lado. Se perder... Vamos ficar na bola, vai ficar na bola, Matheusinho preparado. Não tem pressa, agora sim, levantou com a perna esquerda, a bola chuveirinha, nas mãos do Luiz Carlos. Volta para a Lelê, mais atrás um pouco para o jogador que é o Diego. Pela para dentro, olha aqui, Maracanã, o chute, chegava junto ao Tininho. A Luan, Luan fez o domínio, atrasou para o Jonas. Olha aqui, o Cranta foi chegando, bola levantada na área, nas mãos, fácil, fácil, para Luiz Carlos. Onde conseguiu, desceu, afasta a zaga, voltou, dominou, Dindê, olha o chute, outra vez a zaga da equipe do Cranta Unes, afasta o perigo. Diego, guarda para o segundo lanço, olha o Vavá, recebeu, vai entrar na área, leve toque para Júlio Benta, levantou, perante! Vai correr, Vavá, correu para a bola, olha o chute, defendeu, Merson! Vai cruzar, fez o cruzamento, chegou a zaga, falhou, olha o Vavá, pancada, chega a zaga, olha o chute! A bola passa por cima e vai para o Matheusinho, pelo lado esquerdo, vai fazendo o cruzamento, tem pedido bola ao Luan, olha o chute de longe! A bola saiu cruzada para ninguém, o Zispos chega junto a zaga, melhor para a equipe do Maracanã outra vez, olha o chute de longe, olha a pancada! Merson foi lá e segurou do lado direito, vai autorizar, vai correr o Jonas para a bola, fez o levantamento, o Jonas, olha a cabeçada, a bola passou, segurou o Luiz Carlos! Marcou a equipe de arbitragem, lá viu o Maracanã! Olha o Lerê levantou a cabeçada, vai sobrar o lado esquerdo, alto demais, se precipitou, é apenas tirou! A área vai correr o Dindê para fazer a cobrança, demora bastante, agora sim, altruizou o árbitro da partida, olha a bola levantada, olha o chute de longe, balaço! Gol! Olha o Jonas, vai fazer a cobrança, já foi autorizada, a bola levantada na área, olha a cabeçada, defendeu o Luiz Carlos, quase, quase a bola tinha endereço certo! Tiro de canto, vai autorizar o Souza Filho, correu o Souza, levantou o jogador Jonas, olha a cabeçada, para fora! É, tiro de canto, que faça em Amaribono, na área do Maracanã! Olha a bola levantada, olha a cabeçada, afastou a zaga do Maracanã, mas o árbitro da partida, olha, chegou na cabeça, a bola sobrou, olha aqui do cantarões, virou! Afasta o Ciruceno e coloca a bola para fora, na verdade era o Dedé! Já foi utilizado, bola levantada na área, bola bastante perigosa, subiu, das mãos do Luiz Carlos, que segura com firmeza! A bola foi cruzada, vai descer perigosamente, a equipe do Maracanã, olha o Maracanã com a bola perigosa, tem Vavá na área, a bola cruzada, fácil para Merson fazer a defesa! Sai descendo, Lucas e Pucu, a bola dominada, já perdeu para a equipe do Maracanã, vai receber, desceu ali o Dindé, de longe, fez lançamento, na trave, voltou! Que golaço! Levar bastante perigo para a meta do Maracanã, olha a bola levantada, olha a cabeçada para trás! Ciruceno vai gritar, é campeão a equipe do Maracanã! A festa da rapaziada do Maracanã, ali no pódio! A festa da rapaziada do Maracanã, ali no pódio! A festa da rapaziada do Maracanã! A festa da rapaziada do Maracanã!